Então aqui vamos fazer o nosso primeiro vlog no jogo hoje, hoje estão indo pro jogo Botafogo e Volta Redonda E vamos filmar lá pra vocês no jogo hoje e fazer um vlog pra vocês Valeu, bora! Tá um trânsito do caralho, olha isso Vai ser foda, porque são... que horas são? São 6h57 a gente tá aqui nesse trânsito, 7h30 A gente vai chegar atrasado Ferrou A gente não conseguiu quebrar o retrovisor Vai descindo pra cá Tá tentando encaixar o retrovisor Acho que vai ser quanto hoje? 2x0 Quanto? 2x0 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 E você, Baja? Você quanto? 2x0 Tranquilo 2x0 Tranquilo Acho que vai ser 2x1 o fogão hoje A few moments later Finalmente andou aqui né, saímos daquele trânsito, maior tempão depois Tamo a 20 minutos lá do estádio São 7h14 A gente vai chegar atrasado A gente vai chegar atrasado mesmo assim 1x0 Entramos aqui no estádio agora A gente tá 1x0 já 5 minutos de jogo 1x0 Gol de pênalti já Sabe ali fora viu Tô lutando aqui no estádio Só não sei de quem foi gol, mas tá 1x0 já É, lutando É, lutando ó Aqui é o fogão Tá nervoso, tá nervoso 2x0 3x0 3x0 2x0 3x0 4x0 5x0 Fala aí Tranquilo 5x0 Beleza Canal pro vídeo já Vamos ver o vídeo pro canal já Vamos lá mesmo 5x0 6x0 A CIDADE NO BRASIL 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 O BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL